Também em São Paulo, na cidade de Paranapiacaba, uma senhora moradora do local afirma que vê e escuta espíritos de barões e trabalhadores antigos da ferrovia. No mesmo local, no século XIX, trens transportavam e velavam corpos em um vagão denominado Vagão Mortuário. Com a desativação e reforma do vagão, ele foi aberto para visitação de turistas. Durante essas visitas, coisas misteriosas aconteceram, entre elas a morte de um jovem em 1992. Recentemente, nossa equipe visitou Paranapiacaba e os trens desativados e coisas estranhas aconteceram. Então, como a gente estava fazendo a matéria aqui para o programa Mistérios, algo surpreendente que aconteceu é que lá fora, depois que vocês conferem nas imagens, está um calor insuportável e no momento que a gente entrou aqui, a temperatura caiu bruscamente, sem explicação alguma. O estranho é que, olha, aqui fora está quente, você pisa dentro do galpão e fica frio. Olha, dá para sentir na pele, assim, cara, a diferença de atmosfera. Realmente, é um dos lugares mais esquisitos e sinistros que eu já fui. A equipe aqui está morrendo de medo. Olha, realmente, a sensação aqui é muito estranha. Já é a segunda vez que eu venho aqui, da outra vez. Foi normal, a gente não entrou nessa parte aqui, que tinha esse trem. Hoje a gente teve a oportunidade de gravar aqui e é uma sensação muito estranha. Fiquei arrepiado, ainda mais sabendo que o trem transportava bastante gente morta, né? Então, o mais engraçado de tudo isso é que quando você adentra esse local aqui, a respiração muda completamente. Eu não sei se a lente vai captar, mas dá para você ver a respiração saindo. E lá fora está um calor insuportável. Não tem, não vem nenhuma explicação na minha cabeça possível. Como que é possível mudar de temperatura tão brusco assim? Olá, estamos de volta. E no bloco anterior, a Márcia deixou mais uma vez uma questão aí. Ela está bem, como jornalista, como uma questionadora. Norberto, por que Deus permitiria que acontecessem essas manifestações, então, nessas casas? Deus permite tudo, porque tudo acontece no universo de Deus. Nós não podemos contestar os acontecimentos. Então, tudo é lícito. Tudo, 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 tudo. Tudo que acontece, acontece. Quer seja uma criação mental, quer seja uma imaginação, quer seja uma ilusão. Então, precisamos analisar o fenômeno em si. À medida em que a ciência vai se desenvolvendo, ela vai criando mecanismos para ler os fenômenos da natureza. Então, o dia em que a ciência evoluir mais do que ela já está evoluída hoje, nós poderemos ter uma televisãozinha, uma câmera dessa, que vá filmar os vultos que estão aqui, os espíritos que estão aqui nos intuindo, nos inspirando, para que nós façamos esse programa da melhor forma possível. Da mesma forma que uma câmara enxerga a noite, era inconcebível anos atrás, hoje nós temos as câmaras infravermelho, que leem a noite, sem luz. Por quê? Porque leem outro tipo de frequência. Então, os espíritos desencarnados, com o seu perispírito, falamos uma palavrinha nova para os leigos, o perispírito é a vestimenta que o espírito usa para se identificar no mundo espiritual. A vestimenta que nós usamos aqui agora é o nosso corpo físico. Quando nós desencarnarmos, continuaremos com o nosso perispírito. A Roberta vai ficar aparecendo desse jeito. Eu não vou aparecer como mulher, apesar de já ter sido mulher em outras encarnações. Vocês vão me reconhecer desta forma. Então, a manipulação da matéria feita pelos espíritos pode ser lida à medida em que a ciência construa novos equipamentos, novos leitores, novos decodificadores. E o espírito é o melhor decodificador de tudo que existe na natureza, porque ele é uma das forças da natureza. Ele tem dentro de si mecanismos. Todos somos médios. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. Ele convenceu, Márcia. Não tem como provar, não tem como provar cientificamente que uma pessoa, por exemplo, que foi assassinada num apartamento X da Avenida Paulista, que o espírito dela tenha ficado ali aprisionado. Não tem como provar. E, até pela lógica, não vou falar nem pela parapsicologia, quem deveria ficar aprisionado é quem matou, e não quem morreu. E daí começa a se justificar que é, mas que em outra vida, então agora está sendo um instrumento do karma. Aí vai ficando cada vez mais complicado. Corpo e alma é uma unidade. O ser humano é uma unidade, corpo, alma, espírito, matéria. Nasce o homem, cresce o homem, morre o homem e ressuscita o homem. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. E vamos receber nossos prêmios e nossos castigos segundo os nossos méritos. Nós não vamos nos salvar sozinhos, através de sucessivas vidas. E é até injusto. Eu fico apavorada. Desculpa, Felipe, de eu falar um pouco meio emotiva, mas eu fico até apavorada de pensar que se não bastasse uma desgraça na minha família, por exemplo, se eu sou a Glória Pérez, e minha filha foi assassinada daquela maneira brutal pela Paula Tomás e pelo Guilherme de Pádua, se eu não ficar na redenção, no perdão, e não acreditar nem na justiça divina, nem na justiça dos homens, ainda ter que conviver, que o espírito da minha filha pode ficar ali aprisionada, continuando sofrendo, ainda que nesse mundo, me soa, assim, terrível. O homem morre, vai diante de Deus para ser julgado, e vai receber seus prêmios, os seus castigos, segundo os seus méritos. Isso é, na casa do meu pai, tem muitas moradas. Nós viemos de Deus e todos vamos voltar para Ele. Norberto, por que o espírito ficaria preso numa casa mal-assombrada? Primeiro, a casa não é mal-assombrada. Lógica, nós ficamos onde nós estamos acostumados a ficar. Se nós usarmos um pouquinho da lógica, o que acontece com o indivíduo depois que ele morre? Onde é o departamento de guarda, ou melhor, onde é o departamento para guardar as almas desencarnadas, que vão ficar engavetadas até o dia do juízo final? Quando será o dia do juízo final? Como que isso ocorre? É lógico, um indivíduo que cometeu crimes, cometeu atrocidades, numa única encarnação, ser definido como um indivíduo mau e não ter a chance de melhorar? Deus é bom, é justo, e Ele nos dá a chance. Então, voltando atrás, o processo reencarnatório nos dá essa oportunidade. Se bem que o nosso tema hoje é a casa mal-assombrada. Então, por que o indivíduo fica na casa onde ele está acostumado a ficar? Porque ele está acostumado a ficar. Ali é o habitat dele. O indivíduo que morre, poucos têm a noção da morte, porque a morte é exatamente igual um sono. Nós morremos, entre parentes, todas as noites. Nós deitamos, sonhamos, quando nós sonhamos, nós nos relacionamos com o mundo espiritual, fazemos aquilo que temos vontade, vamos fazer, vamos aos locais onde gostamos de ir. E, quando eu acordo, eu renasço para o novo dia. Então, esse renascimento para o... Sem nem aprofundar. Sem nem aprofundar. Sem nem aprofundar. Enquanto eu estou dormindo, tem atividade cerebral. Sem dúvida. E quando eu morro, não tem... Não tem atividade cerebral. Então, não dá nem para comparar a morte no sono. A atividade cerebral é para eu exteriorizar a ação do meu pensamento. Norberto, nesse momento... Se eu não tiver cordas vocais, eu não falo. Se eu não tiver braço, eu não consigo fazer gestos. Então, como que os espíritos dos mortos revelaram a doutrina? Via pensamento. Só uma pequena interrupção. A partir desse momento, você está nas considerações finais. Pois não. Já é no finalzinho. Os espíritos continuam com a sua atividade mental. Se o indivíduo, ao morrer, mantém aquilo que ele fazia, ele vai voltar aos seus locais anteriores. Ele não sai dali, ele não tem consciência da sua morte, ele precisa ser esclarecido. Como se esclarece? Através da ajuda de espíritos benevolentes, antepassados simpáticos, espíritos simpáticos. Falamos da família espiritual lá atrás. A família espiritual nos resgata, da mesma forma que quando nós nascemos, nós somos recepcionados na maternidade. Quando nós morremos, desencarnamos, que é o termo que nós consideramos o mais lógico, o mais correto, nós somos recepcionados pelos amigos espirituais. Aqueles que têm um amplo leque de bons amigos, serão recepcionados por bons amigos. Aqueles que têm um amplo leque de maus amigos, serão recepcionados pelos meus amigos. Aqueles que são inertes, vão continuar lá, no seu lugarzinho, quietinho, tranquilo, até que um dia ele se conscientiza. Por isso que Jesus falou, pedir e obtereis. Então, quando eu peço algo, eu sou atendido em algo. Pedir, sintonizei aquilo que eu pedi. Quando sintonizei, alguém vai buzinar na minha orelha uma intuição para que eu possa executar aquilo que eu faço, que eu quero fazer. Márcia? Concluo repetindo o que eu já afirmei várias vezes. Não existe nenhum fenômeno de efeito físico, que são os que acontecem em uma casa assombrada, se não tiver um vivo ali dentro. Você afasta os vivos da casa e os fenômenos param. E para que os fenômenos de efeitos físicos aconteçam, ainda é necessário que a pessoa tenha algum tipo de esgotamento, de desequilíbrio, algum problema de saúde, esteja passando algum momento difícil na vida dela. Quem assombra uma casa é um vivo. E se depois que eu morrer, eu descobri que a verdadeira doutrina é a espírita e tiver que ir a lugares onde eu estava acostumada ou ficar presa a um lugar onde eu estava acostumada, juro que eu vou escolher um lugar bem bom e bem gostoso e não vou ficar aterrorizando ninguém. Obrigado aos dois. E assim a gente termina este debate. E para você, as respostas foram convincentes? Eu quero saber a sua opinião pelo e-mail misterios.tvmundomaior.com.br pelo nosso Facebook e também nosso canal no YouTube. Grande abraço e até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti